Tchão desconfia que Egídio assediou Joana. Me jure de pé junto que ele não lhe puliu. Ele não me puliu não, Tchão. A joelha! Não posso, Tchão. E Zé Bento agora conta com o apoio do pai para entrar na política. Eu vou levar teu prefeito, viu? Mas vou só lhe apresentar. Tá certo. Pode deixar que o resto é comigo. Hoje, Renascer.